Era uma vez Do vento, a bicha, zezê No sofá, já no lagarto Era um mago teu Novas pistas no pedaço Só investigar Sol, pico e vento Prontos pra missão O novo trio invencível E um portal pra Odeon A Berenice chegou pra causar Do prédio amarelo a marga tá lá A mão peluda que só faz coçar Cuidado a maranda Vestinho e hotel pra dormir ou jantar Tomei veré um casal pra chipar Chegou o novo trio No gumbinho O Zé com Max e a flor Biblioteca sinistra Foi a brisa que trouxe pra cá Mais mistérios e aventuras vão rolar Os imbatíveis Desse prédio azul Prontos pra investigar Por mais dez anos Juntos vamos dar Mais um caso para o TPA Ares! Existeu! É um limite E ativado No b suffered Mais uma Ah! No bordecaz